O Evangelho segundo Mateus, capítulo 13 Mateus falou por parábolas e dizia Eis que o semeador saiu a semear E ao semear uma parte caiu à beira do caminho E vindo as aves a comeram Outra parte caiu em solo rochoso Onde a terra era pouca E logo nasceu, visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou E porque não tinha raiz, secou-se Outra caiu entre os espinhos E os espinhos cresceram e a sufocaram Outra, enfim, caiu em boa terra E deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Então se aproximaram os discípulos E lhe perguntaram Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Porque a vós outros É dado conhecer os mistérios do reino dos céus Mas àqueles não lhes é isso concedido Pois ao que tem, se lhe dará E terá em abundância Mas ao que não tem Até o que tem lhe será tirado Por isso lhes falo por parábolas Porque vendo não veem E ouvindo não ouvem nem entendem De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías Ouvireis com os ouvidos E de nenhum modo entendereis Vereis com os olhos E de nenhum modo percebereis Porque o coração deste povo está endurecido De mau grado ouviram com os seus ouvidos E fecharam os seus olhos Para não suceder que vejam com os olhos Ouçam com os ouvidos Entendam com o coração Se convertam E sejam por mim curados Bem-aventurados, porém, os vossos olhos Porque veem E os vossos ouvidos Porque ouvem Pois em verdade vos digo Que muitos profetas e justos Desejaram ver o que vedes E não viram E ouvir o que ouvis E não ouviram Atendei vós, pois A parábola do semeador A todos os que ouvem a palavra do reino E não a compreendem Vem o maligno E arrebata o que lhes foi semeado no coração Este é o que foi semeado à beira do caminho O que foi semeado em solo rochoso Este é o que ouve a palavra E a recebe logo com alegria Mas não tem raiz em si mesmo Sendo antes de pouca duração Em lhe chegando a angústia Ou a perseguição por causa da palavra Logo se escandaliza O que foi semeado entre os espinhos É o que ouve a palavra Porém os cuidados do mundo E a fascinação das riquezas Sufocam a palavra E fica infrutífera Mas o que foi semeado em boa terra É o que ouve a palavra E a compreende Este frutifica E produz a cem A sessenta E a trinta por um Outra parábola lhes propôs dizendo O reino dos céus É semelhante a um homem Que semeou boa semente no seu campo Mas enquanto os homens dormiam Veio o inimigo dele Semeou o joio no meio do trigo E retirou-se E quando a erva cresceu E produziu fruto Apareceu também o joio Então Vindo os servos do dono da casa Lhe disseram Senhor Não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu Um inimigo fez isso Mas os servos lhe perguntaram Queres que vamos e arranquemos o joio? Não Replicou ele Para que ao separar o joio Não arranqueis também com ele o trigo Deixai-os crescer juntos Até a colheita E no tempo da colheita Direi aos ceifeiros Ajuntai primeiro o joio Atai-o em feixes Para ser queimado Mas o trigo Recolhei-o no meu celeiro Outra parábola Lhes propôs dizendo O reino dos céus É semelhante A um grão de mostarda Que um homem tomou E plantou no seu campo O qual é, na verdade A menor de todas as sementes E crescida É maior do que as hortaliças E se faz árvore De modo que as aves do céu Vêm A ninhar-se nos seus ramos Disse-lhes outra parábola O reino dos céus É semelhante ao fermento Que uma mulher tomou E escondeu em três medidas de farinha Até ficar tudo levedado Todas estas coisas Disse Jesus às multidões por parábolas E sem parábolas Nada lhes dizia Para que se cumprisse O que foi dito Por intermédio do profeta Abrirei em parábolas A minha boca Publicarei coisas ocultas Desde a criação do mundo Então Despedindo as multidões Foi Jesus para a casa E chegando-se A ele os seus discípulos Disseram Explica-nos A parábola do joio do campo E ele respondeu O que semeia a boa semente É o filho do homem O campo É o mundo A boa semente São os filhos do reino O joio São os filhos Do maligno O inimigo Que o semeou É o diabo A ceifa É a consumação do século E os ceifeiros São anjos Pois assim como o joio É colhido E lançado ao fogo Assim será Na consumação do século Mandará o filho do homem Os seus anjos Que ajuntarão Do seu reino Todos os escândalos E os que praticam A iniquidade E os lançarão Na fornalha Acesa Ali haverá choro E ranger de dentes Então os justos Resplandecerão Como o sol No reino Do seu pai Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça O reino dos céus É semelhante A um tesouro Oculto No campo O qual certo homem Tendo o achado Escondeu E transbordante De alegria Vai Vende tudo O que tem E compra Aquele campo O reino dos céus É também Semelhante A um que negocia E procura Boas pérolas E tendo Achado Uma pérola De grande valor Vendeu tudo O que possuía E a comprou O reino dos céus É ainda semelhante A uma rede Que lançada ao mar Recolhe peixes De toda espécie E quando já está cheia Os pescadores Arrastam-na Para a praia E assentados Escolhem os bons Para os cestos E os ruins Deitam fora Assim será Na consumação Do século Sairão os anjos E separarão Os maus De entre os justos E os lançarão Na fornalha Acesa Ali haverá Choro E ranger De dentes Entendestes Todas estas coisas? Responderam-lhe Sim Então lhes disse Por isso Todo Escriba Versado No reino Dos céus É semelhante A um pai De família Que tira Do seu depósito Coisas novas E coisas velhas Tendo Jesus Proferido Estas parábolas Retirou-se Dali E chegando A sua terra Ensinava-os Na sinagoga De tal sorte Que se maravilhavam E diziam Donde lhe vem Esta sabedoria E poderes Miraculosos? Não é este O filho Do carpinteiro? Não se chama Sua mãe Maria E seus irmãos Tiago José Simão E Judas Não vivem Entre nós Todas as suas Irmãs? Donde Lhe vem Pois Tudo isto? E escandalizavam-se Nele Jesus Porém Lhes disse Não há profeta Sem honra Senão na sua terra E na sua casa E não fez Ali muitos milagres Por causa da Incredulidade deles O que é isso?